Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora TapaWare do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje, não, hoje não é vídeo de enxovar, hoje não é compro do enxovar não, do noivado, hoje não é compro de noivado, hoje não é vídeo de noivado, hoje é vídeo de abrir o caixa TapaWare, tá bom? Antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no... Ah, não, eu falei com a semana, né? É a terceira semana, semana 15, porque na segunda a gente não passou o pedido, por quê? Por quê? Porque eu não tinha pedido. Ah, é, gente, aqui nesse canal é assim, entendeu? Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, o que você tem que fazer? Isso mesmo, se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o like, comentar, compartilhar com amigo, com amiga, nas redes sociais, só compartilha esse vídeo pra mais pessoas conhecerem aqui o nosso canal, tá bom? Muito obrigada a vocês, nós somos 28.050 inscritos, eu acho que isso, já... A Mel abriu na corte. Ô, Mel, me ajuda aí, tá? E eu fico muito feliz de tê-los aqui comigo, tá? E se vocês quiserem saber, gente, o que que eu vim mostrar nesse vídeo, o que que eu vim falar nesse vídeo, é só continuar assistindo e vem comigo! Bom, gente, então vamos lá, hoje é dia 20, eu vou tentar postar esse vídeo hoje ainda, né? Independente do horário, eu não sei, não vou prometer nada não. Mas vamos lá, hoje é dia 20 de abril e vou ler aqui o devocional, tá? Há milagres para você, é o tema do devocional. O agora é a melhor época para apropriar do novo de Deus. Aí o texto, o texto bíblico, né, tá em 1 Samuel, capítulo 1, versos 4 e 5, que diz assim. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos dela. Mas a da Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Vamos aqui para o devocional. Usando a linguagem empregada pelo apóstolo Paulo, Ana possuía um espinho na carne. Ela vivia angustiada, pois sonhava em ter um filho, mas isso lhe era impossível por ser estéreo. Durante este período da vida de Ana, que podemos interpretar como de grande desolação e tristeza, a primeira coisa é notar que Ana não tinha o milagre que tanto almejava, pois a Bíblia nos mostra que Deus a fizera estéreo e a vontade dele é soberana. Eu comparo isso ao tratamento que dispensamos aos nossos filhos, sendo detentores das vontades primordiais da vida deles, definindo a hora de eles brincarem, comerem, tomarem banho e dormirem. Determinamos o momento certo para cada uma das coisas, porque sabemos que é o melhor para os nossos filhos, mesmo muitas vezes desagradando-lhes quando eles querem ficar acordados até mais tarde ou provocando o protesto deles quando não lhe permitimos comer guloseimas em demasia. E a nossa resposta para os insistentes questionamentos de nossos filhos, às vezes se resume no simples, por que sim? Talvez você esteja perguntando a Deus o porquê de as coisas estarem acontecendo dessa forma e ouça um porquê sim de resposta. Então tenha fé e observe que, assim como Ana contava com o amparo de seu marido, Eucana, existem pessoas com que você pode contar hoje. E assim como não que Ana recebia nesse momento que da vida tornou-se de um testemunho de milagres em sua trajetória, você também provará do milagre e todas as portas fechadas se abrirão diante de você, mediante o poder de Deus. Creia nisso. Gente, que forte, hein? Forte demais. Às vezes a gente não entende. E, ó, nem podemos falar muito, né, mãe? Porque nós acabamos de chegar de um retiro de pais e filhos, de uma igreja lá do Viver com Cris, que foi aqui no Monte Cabrão, quem é de Bertioga mais ou menos sabe, edifica. E aí eu recebi uns áudios de WhatsApp da minha amiga Regiane, e aí a gente estava comentando sobre isso agora, tomando um café ali e comentando sobre isso. Por que que Deus permite que a gente passe por tais situações, né? E como nós somos seres humanos, isso é normal nosso, isso é algo já intrínseco em nós, né? De questionar todo o porquê. Ai, Senhor, por que que o Senhor está deixando eu passar por essa situação? O que eu fiz para merecer? Por que eu? E por que isso de novo? E parece, sim, que tem provas que a gente vai passando e parece que é a mesma prova das duas, uma. A gente ainda não aprendeu a lição, ou a vitória lá na frente vai ser tão grande, tão grande, que, assim, eu costumo falar, às vezes você passa por uma prova e você fala assim, isso aqui matou. Aí, tipo, às vezes ela vem mais forte ainda, sabe? Porque tem algo que a gente ainda precisa... É, tem algo que a gente ainda precisa aprender naquilo, naquilo da circunstância da vida que nós estamos vivendo. E a gente questiona, eu não sei, eu falo a gente, mas talvez eu sei que você está assistindo, não questione. Mas eu questiono, eu falo assim, Senhor, por que que a gente está passando isso? Mas aí a pergunta está errada, né? Para que? A pergunta tem que ser, para que que eu estou passando isso? Para que que eu estou... Isso que quer me ensinar. Exatamente. O que lá na frente, por exemplo, eu vou poder aconselhar uma amiga minha que talvez esteja passando numa mesma situação, uma situação parecida com a minha, e ela vai precisar de um aconselhamento lá na frente. E como que eu, por exemplo, como que eu vou querer vender essa caneca aqui para vocês, falar que essa caneca é boa, se eu nunca passei por uma experiência com a caneca? Como eu vou dizer que você faz um cuscuz nela, que delicioso, se eu nunca usei a caneca para fazer cuscuz? Aí alguém vai dizer assim, ah, porque eu li e vou fazer, é diferente. Quando você fala do que os outros falaram... O milagre do outro do que quando você vive o milagre. Você já ouviu. E é o que eu falei no último vídeo de Abrindo Caixas, né? O processo, gente, a parte do processo, ele é dolorido. E essa semana, mais especificamente ontem, na sexta-feira, ficou muito louvor na minha cabeça, que agora eu esqueci o louvor, gente. Eu esqueci o louvor, estava aqui na minha mente agora. E agora? O que que eu faço? Tá, continua. Entre o tempo da espera e o cumprimento, é isso. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa por um teste do tempo. E aí, qual é esse tempo? Não sei, porque eu não sei qual é a promessa que Deus tem na tua vida. Aí tu pergunta pra ele, entendeu? Fala assim, senhor, eu venho aqui rapidinho. É só pra eu saber quanto que os humilhados vão ser exaltados mesmo? Só pra eu saber? Mas eu falo assim, brincando, né, gente? Mas o fato é, de quanto maior a promessa, maior a bênção, maior vai ser a luta, né, meu amor? É difícil, tem horas que o que a gente quer jogar tudo pra cima, como diz o ditado aí, chutar o balde, né? Mas aí tem um porém, se a gente chuta o balde, a gente tem que voltar recolhendo o balde, entendeu? Puxando a água. Então, aí eu vou chutar o balde. O balde tá cheio, eu vou chutar o balde. E depois, quem vai limpar a bagunça? Você mesmo, puxar com o rosto, passar pano. Ô, gente, é difícil, Gerva, sabe? Deixa o balde cheio. Aí eu falo assim, ô, Jesus, você tá vendo que meu balde tá enchendo? Eu já não tô aguentando mais. E ela disse, não, minha filha, tu aguenta, porque eu sei o que tu aguenta. Aí eu falo assim, não, Deus, eu não aguento. Não, tu aguenta. Quer ver que eu vou piorar só um pouquinho a situação pra tu ver que tu aguenta? E assim, a gente fala brincando, né, gente? Mas hoje a gente ri. Depois que passa, a gente dá risada à vontade. Dá risada, ri, chora de rir. Mas no momento, realmente, é muito difícil. E eu acho que eu não falei nada com nada, né? Mas se você entendeu, se essa palavra foi específica pra alguém, glória a Deus por isso. Que é essa que é a nossa intenção. Nós somos templo, nós somos boca do Espírito Santo aqui na Terra. Ah, mas o canal vai te tapar. Sim, gente, o canal é meu. E se Deus manda, eu falo, eu falo, porque eu prefiro obedecer a Deus, entendeu? É isso aí. Eita, que hoje ela tá afiada, hein? Ela tá aqui e tá hoje. Falar alguma coisa, mãe? Pai de Deus, graças a Deus. Na verdade, eu só quero ouvir. Acho que eu já falei muito hoje. Eu também cheguei do retiro. Hoje é dia 20 de abril de 2024, um sábado. Aproximadamente umas 14 horas. Eu estava ministrando agora de manhã num retiro maravilhoso, com pessoas maravilhosas. O tema falava sobre o comportamento de pais e filhos, né? Os pais da atualidade, essas que não se encaixam. E eu fiquei meditando muitas coisas. Só que uma das coisas, lá eu reencontrei várias pessoas que faz tempo que eu não via. E vi minha amiga, querida, irmã em Cristo, pastora, Patrícia Aires, psicóloga. E eu ouvi da minha amiga. Ela foi me cumprimentar. E ela é minha amiga. Ela me conhece há mais de 15 anos. Ela me conhece quando eu tô brava. Ela me conhece quando eu tô afim de dar risada. Quando eu não tô afim. Quando eu dou uma resposta. E continua sendo minha amiga. E na hora que eu a encontrei. Ela falou assim. Aí que falou umas coisas que não convém dizer. E aí eu falando, né? Sobre como dói ver as vezes os filhos passando provas, dificuldades. E a gente quer defender os filhos e não tem como e tal. E aí ela falou pra mim que... Ela olhou e falou uma coisa que me marcou. Eu tava compartilhando com a Evelyn agora. Ela falou assim. Eu fico tão feliz de ver a Evelyn passando provas, dificuldades. De ver a Evelyn passando processos, lutas. Eu olhei assim pra ela. Tipo assim, hã? Como assim? Eu fico feliz. Porque esses anos todos que eu conheço a Evelyn passando provas. Passando isso, passando aquilo. Eu vejo que ela tá passando. Essa é a palavra. Passando. Ela não está ficando no meio das provas. Ela não ficou estagnada. Ela não se prostrou. Ela não parou. Ela passou em todas. E na hora que ela falou isso, despertou um gatilho em mim. Tipo, ei, você tá sofrendo por quê? Tua filha é forte. Ela tá passando por tudo esse tempo todo. Olha que menina maravilhosa. E aí eu falei, mesmo. E ela falou assim. Eu gostaria muito que os meus filhos estivessem passando. Eu trocaria o momento que eles estão vivendo de outras situações. Por estar passando tudo na presença do Senhor. E aí eu ministrei mais leve. Pensando assim, Senhor, obrigada. Porque o Senhor tem me dado a graça da minha filha passar. E eu vim embora. Nós não ficamos pro almoço. Não quisemos ficar. E eu vim embora pensando assim. Que verdadeiramente a gente precisa tomar decisões na vida. E sobre o que você fala, Gislaine? Tem coisas que você não deve repor. Trazer pro lugar. E Deus tem falado tanto disso. Sabe assim, hoje eu tive certeza disso. De que tem, sabe, quando uma xícara que você gosta muito, ela quebra a alça. Eu não sei você. Talvez você mais novinha não faça isso. Mas quem tem talvez a minha idade tem esse hábito. Quebrou a alça. A gente coloca a xícara lá no pote de arroz, no de feijão, pra reaproveitar. Dar uma nova utilidade pra aquela xícara. Só que se quebrou, quebrou. Não vai remendar. Sabe? Quebrou. Tem coisas na vida que quando quebram não dá mais pra construir. Tipo confiança. Tem algumas coisas que quando se quebram, quebrou. Acabou. Você não vai precisar arrebentar a xícara toda, quebrar em pedaços. Mas ela já quebrou. Ela já mostrou pra você quem ela é. Então assim, deixa ela seguir o rumo dela. Sabe? Coloca ela no descarte. Alguém vai achar, vai fazer um caqueirinho, vai fazer um porta-canetas. Mas na sua vida aquela xícara já cumpriu o processo que ela tinha pra cumprir. Então é aquela história, não queira trazer de volta quem Deus tirou da sua vida. É forte. Não queira você com as suas mãos, Deus tirou, afastou de você, mostrou pra você, revelou. Olha, é assim. Deus tá revelando porque Deus quer te poupar lá na frente de algo muito pior. Aí você fala, ah, Deus, tá bom, mas eu vou colocar aqui nesse lugarzinho de honra e falar, tudo bem. Eu te mostrei porque eu tô te poupando, mas você quer depois não reclama. Então, só vou encerrar dizendo isso. Não queira trazer pra sua vida quem foi Deus que tirou. Porque quando ele tira, ele se responsabiliza. Agora, se você quer trazer, isso sobre situações, sobre moradia, sobre tudo, sabe? Às vezes você tá num trabalho, o trabalho não é bom, você sai, depois fala, não vou voltar. Você sabe que não é pra voltar, mas você volta pra aquele trabalho. Às vezes é tomar um remédio, às vezes é fazer algo, às vezes é colocar um móvel num lugar. Porque você sabe que aquilo não dá certo e você insiste. Então, tem coisas que é pra gente insistir, outras é pra parar de insistir. Tenham todos um ótimo final de semana. É isso, gente. Vamos lá. Mãe, eu vou deixar a senhora falar. Esse pedido foi um pedido de... Mínimo. Não teve nem brinde, eu acho. Aqui o brinde, mãe. Você acha que agora tá porra, vamos dar um brinde assim mais isso aqui? Lógico que não. Ah, né? Não, tá faltando um brinde mesmo. E qual era o brinde? Era um... Ah, não, a gente não colocou o pedido todo. Ah, sei lá, gente. Essa nova coisa da tapar já não teve... Era um tupper... Tupper pote, não. Tá, tudo bem. O pote dinâmico, preto. Revista. Ô, gente, é porque assim, com esse negócio do... Agora a gente pode falar, né, mãe? Que já passou noivar até. Gente, vocês não sabem, eu tô noiva, tá? Tem vídeo aí no canal, gente. Tá tendo um monte de vídeo. Vai. Ô, gente, aí assim... A gente nem tava ligando pra tapar, né, mãe? Não. Mas a gente vai voltar a ligar, gente. Vai? Vai. Você falou pra mim que a gente vai se animar. Tá, volta. Depois a gente conversa. Ai! Deixa eu falar. Aqui nós temos um tupper prato. Que isso aqui foi incentivo semanal. Agora eles colocaram pra vender. Tá? Obrigada. É... Isso aqui, gente... A linha foi muito bonita. Foi linda, né? É... Isso aqui é pedido de revista. E é pedido de... Esse aqui é pedido real oficial, tá? Rô, quase. Os pratos... Outdoor. Depois que a Evne comprou ele super caro, agora perde print. Eu não queria comentar nada sobre. Pagou uma coisa nessa semana, pagou, né? Sei lá. Acho que eu peguei 50 reais. 40 reais esse prato aqui, ó. Foi mais barato eu comprar na revista, viu? Sério? Sério. Não. Sim. A revista cada um era 30 e poucos. Era? É, né? Ó. Mas eu posso ficar com mais quatro, né, mãe? Sei lá. Sei lá. Onde você vai colocar tanta coisa? Aqui são as... Gente, eu sou apaixonada dessas pragelinhas, sabia? Eu acho elas tão... Pra quem come comida oriental, colocar um molhinho aqui pra comer, né? Tá cansada, mãe? Não, pensativa, só. Ah. Ah, e aqui são esses daqui, tá? Que tava nos oferda hora. Minha mãe que... Por quê? Pra ir me dar pedido. A caixa de açúcar... Eu acho que é venda também. Demorou tanto pra chegar na minha mente, sabia? Que aí eu já não sei mais. Essa aqui foi a... É a tigela Murano. Deve ser venda. Por que eu não pedi essa Murano? Eu não lembro, mãe. Eu acho que é da dona Silvia. Esse aqui é o pote... Super mini instantâneo, 750 ml. Eu acho que é venda também. Nossa, dá até desânimo de mostrar as... As compras surpresas. Ingra. Calma aí, deixa eu pausar aqui que tem a gente chamar. Acho que a cliente... A cliente, ó. A cliente queria uma transparente com tampa roxa. Foi igual, né? Ah, não. Aqui, ó. Brincadeirinha. Ó, mas assim... Mas lá tava escrito que a compra é surpresa. De tudo já vieram piores, né, mãe? Ah, eu achei bonita. Não. Não, é uma peça que eu ficaria porque eu não sou chegada no azul, combinando com a tua blusa. Ganhou muito. Aí foram duas. Eu achei bonita. O kit de canecas. Melhor do que se fosse branca com a tampa azul. O kit de canecas, né? Linda de viver. Nossa, eu amei essa combinação aqui. Azul marinho. Nossa. Azul marinho. Eu tô vendo roxo, mãe. Nossa, Deus. Tô mais puxada pro roxo, viu? Olha quanto a sua luz, né? Só que tem brilho. Ó, essa caneca, gente, você coloca aqui, coloca o cuscuzinho. Cuscuz não, né? A minerina, hein? Faz o cuscuz. Pode fazer chá também, né, mãe? Pra quem gosta de chá. Você vai tomar chá todo dia, né? Hoje, gente, eu comprei quatro caixinhas daquela de chá. Só chá bom, né? Erva doce, camomila. Hortelã. Hortelã. E qual foi a outra? Não sei, foi a outra que você comprou. Tá lá fechada. Até hoje vem no armário. Tem uma semana. Ela disse que ela agora vai tomar chá todo dia. Porque eu sou muito chique, né? Gente, sabe por que eu vou tomar chá? Porque eu tô noiva. Eu não posso perder o... Ah, então você não vai mais fazer o evento. Qual? O chá de cozinha. Porque já que você tá noiva, ele tá tomando chá todo dia. O que que tem uma coisa a ver com a outra, mãe? E pra que que vai tomar o chá? Mãe, eu fico pensando, como que é o chá de cozinha? Você pega a coisinha, coloca dentro da leiteira com água quente e faz o chá de cozinha? É isso? Aí ontem a irmã Patrícia teve aquela e ela falou assim, Pra que que a Evelyn vai fazer chá? Ela já tem tudo. Eu falei, minha irmã, a senhora vê a lista que eu fiz de coisa que a Evelyn não tem. Ela tem que tá pra ué, gente. Ela não tem tudo, não. Ô, gente, aproveitando aqui o ensejo, vocês querem que eu traga... Que traga fica estranho, né? Que eu traga. Que eu grave pra vocês. Que eu grave pra vocês um vídeo do que falta? No enxoval? Eu acho que é válido, sabia? Porque muita gente tem essa curiosidade e falta muita coisa ainda. É que assim, você tem muita. Você tá pra ué. Agora eu não posso dizer que falta peneira, né, mãe? Só que eu falei dessa peneira. Um funil. E essa caixa aqui da soeitão bom. A mãe do menino falou, funil, funil, funil. Acabou a piada? Não, é que eu só queria saber a hora que eu posso dar risada. É já agora, já. É essa parte que eu rio? E o Bruno Mars? Eu rio, Bruno Mars. Tem um cantor internacional, Bruno Mars, entendeu? Aí eu rio, Bruno Mars. Eu sou esse ano, Marjorie? Não, eu sou ano passado, Marjorie. Nossa, que ridículo. Vai, depois que eu falo mal, eu não quero saber porquê, né? E, gente, você deixou nela. Para, para. Fechou a porta, Deus abriu, vai, chanela. Oh, Deus. Olha, gente. Vai gravar de novo. Eu tenho que ser uma pessoa séria. Por Deus. Não pode jurar, né? Não pode. Não pode. Não jurar. Não jurar. Mas, assim, gente, eu tenho... Sério, eu faço assim, eu tento fazer um vídeo sem entrada. Eu não tô, né? Eu tô mais pra cá do que pra lá. Não tô sem entrada, entendeu? Mas eu não consigo. Já está intrínseco. Nossa, que lindo, intrínseco. O copo já tinha que ficar lindo, né? O pedido foi feio. O vídeo tá tudo feio. A gente ainda fala um monte de besteira. Depois a gente não quer que venham os haters aqui, né? Ó, gente. Essa é a caixa que eu vou contar a história dela. E no noivado tava lá... Gente, vai ser o vídeo oficial, viu? Que a gente recebeu hoje. Aí no noivado tava lá decorando, né? Aí teve uma menina que perguntou assim... Nossa, vocês que falaram pro Tapoer fazer um... Em homenagem ao noivado. Eu falei... Nossa, se eu tivesse todo esse poder, minha filha. Eu ia falar pra Tapoer trabalhar com... Foi muito interessante que eu fiz a decoração da mesa. Se tiverem lembrar, ela vai deixar uma foto aqui pra vocês. Nesse momento, ó. Pá. Se eu não lembrar, vocês me perdoem. Não, ela vai ter que lembrar. Ela vai da mesa de doces. E aí eu usei essas caixas pra decorar. Porque quando nós pegamos, foi essa ideia que tivemos. Aí as pessoas me perguntavam... Foi a Tapoer que fez exclusivamente pro noivado da Evelyn. Eu falei, ô coitada, a Tapoer não sabe nem quem somos nós na fila do pão. Aí pra algumas pessoas, tipo, meu pastor... Meu pastor não, pastor do Yuri. Que vai ser meu pastor em breve, né? Pro pastor que celebrou o culto. Pro pastor que celebrou o culto. O fotógrafo. O fotógrafo. Pra umas duas pessoas lá especiais, que elas vão saber quem foram. Ganharam uma das aqui. Aí no final, gente, era pra eu ficar com uma de 2.4 e uma de 1.7. Aí a gente saiu dando, 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 dando. E eu fiquei saca de 2.4. Aí falei, meu Deus. E agora, fé, não tem problema não. Daqui a pouco põe nas ofertas, né, mãe? Eu estava lá. Minha caixa me esperando. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A palavrinha mágica vai ser hashtag fala muito. Porque graças a Deus, Deus nos deu o dom de falar, né? Quantas pessoas hoje gostariam de estar falando? Infelizmente, não podem. Ou porque estão roucos, com uma enfermidade na garganta. Ou estão no hospital entubadas, né? Então, por tudo, dai graças. Beleza? Muito obrigada por me acompanhar mais um vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!